A Prefeitura de Aparecida criou um serviço para recolher objetos grandes, como móveis e eletrodomésticos. É o DISC Busca, olha que interessante. Basta o morador ligar e a Prefeitura vai buscar. Eu vou conversar, inclusive, agora com o secretário de desenvolvimento urbano de Aparecido, Max Menezes, para saber mais detalhes desse programa, porque, Max, pode acontecer das pessoas começarem a ligar para buscar objetos pequenos, e aí vocês não vão dar conta da demanda. Então, são objetos grandes, aqueles que não têm mais uso, né? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Record, sempre uma parceira da Prefeitura de Aparecida. Enfim, é um trabalho, trabalho de DISC Busca, trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia. Ele já é realizado há algum tempo. Esse serviço é um serviço extremamente importante para que a gente possa manter a cidade limpa. Não é comum, é sempre comum nós encontrarmos aí pelas ruas móveis, como sofás, como esses que estão aí sendo apresentados na tela, guarda-roupas, televisores e outros eletrodomésticos jogados aí nos canteiros centrais, nas últimas ruas dos bairros. E a Prefeitura de Aparecida, ela já tem um tempo que tem esse serviço e que muitas vezes a população não utiliza desse trabalho, um trabalho que o caminhão vai até a porta da sua casa, repega esse material. Você só tem que ter um trabalho, que é o de nos ligar e o trabalho de abrir a porta para que nossos servidores possam ir até lá e buscar esses móveis. E tem caminhões para isso? Porque eu penso que se a gente anuncia um serviço desse aqui, vai ter muita gente ligando, pedindo a remoção aí de imóveis. É só ligar nesse número? Tem que fazer um agendamento, esperar? Depende da demanda? Como é que funciona, Max? Nós estamos atendendo em até 72 horas, então é um tempo muito curto. Basta ligar nesse número de telefone, 3545-9969. O pessoal vai fazer o agendamento, que eu acredito ser até importante isso, Fernanda. Não é obrigado a ficar o dia inteiro esperando a prefeitura passar. Nós fazemos um agendamento, colocamos ali um serviço de logística dentro do prazo certo para que possa ser retirado esse material. Não é coleta de lixo, né? É diferente de chamar eles para levarem lixo. Exatamente. A coleta de lixo, a coleta de resíduo comum, isso é feito por caminhões até diferentes desse. E nós temos também um outro serviço, que é o serviço de coleta de resíduo de saúde. Mas esse não é nenhum dos dois, né? Então, é um serviço extremamente fácil de ser planejado. E basta aí contar com o apoio da população também. A gente, sempre que tem oportunidade, nós estamos aqui aproveitando para pedir a população para que nos ajude. Nós temos vários equipamentos, muita gente todos os dias trabalhando muito pela cidade. Fazendo com que a cidade permaneça limpa. Mas sem a contribuição da população, nós não conseguimos. Então, se você tem um móvel, se você tem um eletrodoméstico, tem a necessidade de descartar esse material, utilize o nosso trabalho, utilize o nosso serviço. Estão aí à sua disposição. Quem paga é a própria população. Então, ela tem que utilizar esse serviço. Isso é importante dizer que é de forma totalmente gratuita, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem o que fazer com um entulho desse. Às vezes coloca no carro, joga no lote do vizinho, coloca as margens ali de um córrego. É justamente isso que se quer evitar. Exatamente. Então, nós temos aí a disponibilidade do serviço. Aproveito aí para agradecer mais uma vez. Não é fácil. Muitas vezes as pessoas só lembram dessa necessidade no momento em que há necessidade do descarte. Mas é um serviço que nós temos à disposição da nossa comunidade. E existem dias, inclusive, que nós não temos nem agendamento para ele. Então, aproveito aqui para pedir à população para que nos utilizem esse serviço. Estamos prontos para atendê-los. Muito bom saber que um serviço desse está sem utilidade, né, gente? A gente agradece a participação aqui. Use o Disque Busca. O telefone está aí na tela. Ligou, eles vão buscar. A gente agradece. Obrigada, Max. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigado.